Deus da bondade e da infinita misericórdia, bendito seja o teu nome, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E com essas imagens feitas agora há pouco pela Rádio TV, aqui na Zona Oeste do município de Surubim, a Grécia de Pernambuco, comecemos o nosso momento de oração, agradecendo a ti Senhor por esta noite e por mais um dia que chega, quinta-feira 29 de agosto. Minha irmã, meu irmão, estamos felizes por estarmos diante de Deus, diante do seu Espírito Santo que está conosco aqui na terra, o Espírito de Deus que não nos abandonou, Deus não nos abandonou, Deus deixou o seu Espírito que é Santo conosco aqui na terra, então somos gratos ao Senhor, só por Ele estar presente em nossas vidas, nós já somos gratos ao Pai Eterno, que é bom. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Ele tem a sua graça para derramar sobre nossas vidas, não que somos merecedores, mas porque Deus é generoso, e a graça do Pai Eterno é fruto do seu amor, e Ele gosta de derramar as suas bênçãos, a sua graça sobre nossas vidas. Somos gratos a ti Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Vamos orar, fecha os seus olhos, vamos rezar o Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Graças a Deus. Pode abrir os seus olhos. Minha irmã, minha irmã, foi muito bom estar com você em mais um dia de momento de oração aqui na RAC TV. Você continua conosco assistindo a outros programas, a outros quadros da nossa emissora nesta quinta-feira. Música Música